Daí pro Roger Guedes, ele vai tentando arrancar ali no meio da marcação, abatindo, mas pode na zaga Roger Guedes vai trazer, olha, ele bate de pico na bola Ele tocou a dividida, foi pro chão, olha a sobra, Cássio Estância turística, né? Tentativa de tiro de longe, golaço Abriu o placar aqui no anel, Kimi Carena Olha a chegada do Watson, invadiu a Grandiara, foi pra dentro da Grandiara, chegou o Claudinho Dominou o Watson, bateu na treze Você sai o lance, olha o cara, chega o Claudinho, aí o ato de periculante foi legal, o Watson não desistiu O Watson sai o lançamento lá na Grandiara, subiu o Paulinho Ele entra na área, ele se impõe no cabeceiro, se posiciona bem O cruzamento do Watson foi muito bom Tem aí alterações do Corinthians, olha o Paulinho, tocou E o Alberto foi pra cima da galera, batida, não perde Ele tava saindo pra comemorar, mas ela pegou na trave Passe do Paulinho, ele protege bem, olha só, ele tirou Júlio Dominou, tentou o passe, Juliano, pra fora Ele tirou o zagueiro, tocou pra trás, voou por dentro, Júlio, abatido, esprova, goleiro Recebendo ali o Fagner, sai cruzamento aqui na segunda trave, subiu, Gil ajeitou, agora vai passando Passa na frente da mão e vai embora O cruzamento do Fagner veio na medida O Gil ajeitou a bola, quicou, passou na frente do Fausto Dario e foi pra fora Que chance foi essa? Perna esquerda na bola, abatida, pegou Lá vem ele, pé à direita, abatida e o gol Lituano, bola agora toma a posição pro lado esquerdo Lá vem ele, abatida e o gol O Corinthians Partiu o Zé Aldo, de lancinho, abatida e o gol Lituano, perna direita na bola, abatida e o gol Lituano, Rafael Pereira da perna direita, abatida e o gol Pé à direita, abatida e o gol Lituano, do Corinthians Pé à direita, abatida e o gol Ele partiu com paradinha, abatida e o gol Lituano, partiu o Claudinho, pé à direita, abatida e o gol Lituano, com perna esquerda, abatida e o gol Lituano, olhos nos olhos com o caço, batou e o gol Partiu a batida e o gol Lituano, perna esquerda, abatida e o gol Lituano, de lancinho, abatida e o gol Lituano, afundou o goleiro Bola, perna esquerda, abatida, capo E o perna direita, abatida, na trave Perna direita, na bola, abatida Gol Do Ituano Façanha gigantesca do Ituano Perna direita, abatida e o gol